...metade de minhoca pra mim, metade de metade, entendeu? Pera aí não, ao mesmo tempo, caralho, eu preciso... Pera, pera, pera... Um, dois, três e... Ah, bebê! Ah, o Everton! Que bagulho ruim! Que bagulho ruim! Oh, mas ele não tá de boa! Ah, que dança! Desce, filho da puta! Desce! Ó, vem ver, vem ver, vem ver! Vem, eu tô vendo o neguinho vomitar! O que acontece? A lingua chega tá marrom! Nossa, véi! Agora deixa eu falar, eu engoli ela viva, ela tentou subir! Mentira, mentira! Eu comi um bizorro, comi uma minhoca, vou tomar água, vou tomar essa porca! Tá alterizado, calma aí! E ela tá na minha garganta ainda! Tá se mexendo? Tá se mexendo na minha garganta! Vai, ó, ela vai mexendo ali! O mais foda dos fodas! Eu!